Sinta o B Meus amigos estão falando que faz e cria estresse Que só vais magoar, porque não vales nada E a família também não quer saber de ti Dizem que devia procurar outra mulher para amar Dizem que há nos vários homens e de várias idades Em troca de dinheiro favor e só para sustentar a tua vaidade Que comigo não vais regretter Vais-me por malucoer Vais-me por malucoer Malucoer Não quero saber, deixa falar Vamos viver o nosso amor Se nunca mais olhar para trás Viver a nossa vida em paz Não quero saber, deixa falar Vamos viver o nosso amor Se nunca mais olhar para trás Viver a nossa vida em paz Falam de ti Falam de mim Falam de nós dois De nós dois Falam de ti Falam de mim Mas baby Mas baby, não tô nessa Meus amigos estão falando Que só vais magoar Mas eu vou perder a cabeça Perder a cabeça E a família também não Por que saber de mim Dizem que devia procurar outra mulher Para amar Dizem que há nos vários homens e de várias idades Em troca de dinheiro favor e só para sustentar a tua vaidade Que comigo não vai chegar Faz-me por malucoer Faz-me por malucoer Malucoer Não quero saber Não quero saber Não quero saber Deixa falar Vamos viver o nosso amor Se nunca mais olhar para trás Viver a nossa vida em paz Não quero saber Nós dois Nós dois Falam de ti Falam de mim Mas baby, não tô nessa É o record